Olá, seja bem-vindo! Eu sou o Thiago e eu vou mostrar pra você qual o aplicativo que eu estou usando para baixar os status no WhatsApp. Sabe quando você está lá usando o WhatsApp e você achou um status legal de alguém bem... Ah, muito engraçado e tal, você quer baixar pra você usar o seu aparelho e pra compartilhar também. Então vamos lá! O aplicativo que eu estou usando é o status server para o WhatsApp e eu usei ele por achar melhor na minha opinião. Então, como faz pra usar? Eu vou abrir aqui, já instalei, clicar em Abrir. Quando você abre ele, você já vai ter aqui na parte recente os status recentes. Não vai mostrar todos os status, mas vai mostrar os recentes. E aqui os status salvos. Vamos supor que eu quero baixar um status. Então eu vou escolher aqui, vou clicar na foto e aqui embaixo eu posso baixar o status, posso compartilhar no WhatsApp, posso compartilhar em outro local. Então eu quero compartilhar aqui no WhatsApp. Não, eu vou baixar. Vou clicar aqui para baixar. Clicar em OK. Pronto. Né? Ó. Aqui para baixar. Não, obrigado. Só vou com sucesso. Ok. Quero compartilhar. Vou clicar nesse ícone aqui. Vou escolher o local que eu quero compartilhar. E vou enviar. Aqui já vai aparecer o status. Pronto. Enviei aquele status. Então, esse é o aplicativo que eu uso. Não é perfeito, mas nas minhas pesquisas é o que melhor me agradou, tá? Então é isso daí. Curta o vídeo se você gostou. Compartilhe com o pessoal. Valeu e até a próxima.